Poderiam atravessar as estradas asfaltadas do Pantanal. Quem tem que conhecer a estrada é o cozinheiro, o condutor e o ponteiro da boiada. Porque ele sabe, o que a gente fala assim, ele está cortando, ele está cortando, assim, a estrada dá uma volta aqui, ele corta aqui, ele sabe que vai sair lá na frente e vai sair nela. E quem não conhece, ele vai só pela estrada. E o bom pião é esse, o bom pião é aquele que vai sempre fazendo os atalhos. Então, esses conhecem, e tem muitos piões aí que conhecem a estrada. Aí você não acredita ele falando. Ponta a ponta no Pantanal. Mas criou isso aí, sabe, o cara desde pequenininho criado no Pantanal. Uma comitiva para montar ela custa uma faixa de 20 burras, 40 mil. Quatro cargueiros para montar, uma comitiva completa, quatro cargueiros. Para montar a comitiva vale uns 50 mil. 2 mil reais, 1.800, 2 mil reais cada par de cargueiro. Mas é assim que funciona, por exemplo, estar na estrada. A comitiva, como se fosse a boiada, ela tem que estar na estrada, a estrada é mais ou menos assim. O ponteiro está aqui, a tropa está na frente dele, toca a buzina e nós saímos. Aqui é um fiador, trabalha aqui, aqui é o meieiro. O meieiro, ele fica como um meieiro. Ele gosta daquilo que ele faz, porque ele fica um profissional especializado em ser meieiro, que é do meio para trás das comitivas, não deixa nenhum gado, nenhum reis ficar para trás. Aqui o condutor na culata, o outro meieiro. Aqui o outro fiador. O fiador, ele é o fiador mesmo, porque ele fica olhando o berranteiro, que é o ponteiro. O ponteiro, geralmente, você toca a buzina de manhã, para você sair, embarrar o boi, dar de comer ela, para chegar cheio no lugar que a gente vai entregar o boi. Isso que faz, é uma responsabilidade grande. Então, a buzina é assim, os ponteiros não deixam a gente tocar. Quem é ponteiro é ponteiro, você não fica de brincadeira com o berrante. De jeito nenhum, eles não deixam. Até mesmo o condutor, para pegar o berrante, para falar que vai tocar, para fazer gracinha para os outros, não pega. Não pega, do jeito que entrega lá no início da viagem para o ponteiro, é dele e acabou. É responsabilidade dele, se quebrar alguma coisa acontecer, ele paga. E aí, em casa, a oportunidade que eu tinha era em casa, em casa sempre teve um, dois berrantes, e eu ficava o dia inteiro tocando. Eu chegava a fazer cócega no bass, mas eu aprendi, um pouco eu aprendi. Eu tinha o Barra, o Barra morou oito anos dentro de casa, hoje ele deve tocar bem mais, ele tocava umas 30 músicas no berrante sem repetir uma. E até hoje é respeitado, não de fala que o Barra vem vindo, ninguém se atreve a tocar berrante. Por exemplo, um dia, um toque estranho, aí eu perguntei para o Mourão, para o Wagner Mourão, escuta, o que é esse toque? Ele falou, é abelha, tem muita abelha que perde, então eu vi que a comitiva estava saindo da rota. E fomos, aí chegou lá num córrego, para atravessar um riozinho e tal, aí ele tocou outro toque diferente e tal, e eu falei, o que foi? Ele falou, não, ele está dizendo para a gente esperar um pouco, porque está passando piranha, tem uma piranha aqui no córrego, então deixa passar as piranhas para a gente passar. Falei, vocês não têm aquele negócio de matar um boi de piranha, matar um boi para comer aquele? Ele falou, não, isso era coisa do passado. E é assim que funciona, eles cuidam dos lugares abertos, dos dois lados, aí se tem um lugar aberto, ele é obrigado, o fiador, ficar para cuidar, até chegar esse rapaz aqui, que é o meieiro, ele vai para frente, para cuidar para frente. E o condutor sempre está ali atrás, observando tudo. E se preciso, ele já vai manuseando os outros também, aqueles que vão saindo, os meieiros que vão saindo. E o cozinheiro é o carro-chefe, né? É o que trata da gente, é o que... mantém a gente, a viagem toda. Então eu fiquei encantado com aquela estrutura. Aí eu falei, numa viagem longa, quantas cabeças de gado vocês perdem? Nenhuma, essa nossa estrutura cerca a comitiva, então nós não perdemos, porque se a gente perde, a gente paga, não é o patrão que paga, é a gente que paga. Cozinheiro, ponteiro, chaveiro, culateiro, meieiro, ribadão e dá uma dor de boca. Não comitivo, para qualquer lugar que eu jogar, eu vou. Cozinheiro é o primeiro que levanta e o último que deita. O cozinheiro tem que cozinhar bom, fazer, ser assiado, ser caprichoso. Porque se não, se fazer aqueles barrão, aqueles baguazão, aí não vira nada. Aí estraga tudinho, aí começa a reclamar para o condutor, começa a reclamar para o... Aí é onde dá problema. Eu falo para você o que uma comitiva gasta em 30 dias, com os quilos de arroz, com os quilos de feijão, com os quilos de café, com o quilo de carne, que gasta. Eu te falo tudinho, pode fazer a compra, isso aí vai dar e sobe um pouquinho. Você gasta 6 quilos de café, 12 quilos de açúcar, 10 barras de sabão, uns 12 pacotinhos de bombril, 5 quilos de cebola, meio quilo de alho, carne de uma vaca, 45 quilos de arroz, 8 quilos de macarrão e 15 quilos de feijão. Os cargueiros entregam para o cozinheiro, é responsável da dele. O dono entregou para o cozinheiro, é responsável da dele, o dono mexe. Se ele estiver vendo alguma coisa errada, ele vai falar para a cozinha, né? Por isso que na buraca é o seguinte, é da 1 a 8. É sempre normal o cozinheiro, ele deixa 7 a 8, que é para ele pôr a carne. E essas 4 do meio é para colocar o mantimento. E o primeiro par de caixa aqui é a da cozinha, que é o primeiro par de caixa, esse aqui ó, 1 e 2, que vai as panelas. E bem limpa ela, para você ver. Lavada com bombril, sabão e água. Se eu cheguei aqui e estiver chovendo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha mulher de carro que saiu da cozinha, que é a mais mansa. Eu vou amarrar ela, mas eu sei que eu vou tirar ela.